Ó Estelar, chegamos, isso aqui é o parque, ó Nossa, que legal Olha esse tamanho desse cara aqui O que que ele é? É um palhaço Tu não tenha medo disso? Eu tenho um pouco Isso aqui é a língua dele? É, a língua dele, a gente vai entrar na língua dele pela boca Eu não vou encostar nessa língua nojenta, não Vem, não é nada, Estelar, ele não vai te comer nem nada Pronto, já tô aqui dentro Tá bom, Estelar Caraca Que desnecessário Olha, tem umas pessoas aqui Estelar, ele tá me comendo, socorro Sai daí, seu oco Socorro Cadê você, Robin? Aqui embaixo, Estelar Me ajuda, tu tá na boca dele também, tu percebeu? Sai logo daí Parei, tô brincando, isso aqui não faz nada Ah, espero realmente, viu Pô, já tá de noite, caraca Enfim, a gente vai de noite mesmo aqui Vem, Estelar Que barulho é esse? Não faço ideia Ah, tem umas pessoas ali, olha Ih, eles tão pisando ali E a gente fica pegando esses esmerados aqui São brindes, sabia? Sério? É ticket, a gente troca por uns brinquedos Tipo um osso, algo assim, sabe? Eu quero jogar Mas eu não sei como é que funciona esse brinquedo Como é que funciona? A gente puxa a ovelha e aí? Tem essas coisinhas aqui pra pensar E eu acho que a gente tem que jogar esses arcos aqui nelas Ah, não, não, não Olha aqui, ó Tu joga tipo água, ó Daí elas vão pro lado Dentro, tá batando eles Para de matar os carinhas Foi se querer Ah, tá, então tudo bem Enfim, esses tickets tão no chão Vamos pegar, vambora, vambora Vamos Vamos ver o que mais tem aqui, Estelar Eu já vim nesse parque Mas faz muito tempo mesmo Muito tempo Faz tempo? Tipo, quando eu tava com o Batman ainda Nossa Aham, a gente vem aqui lutar contra o Coringa Aqui? Aham, ele tava querendo explodir o parque Nossa Quem sabe o... Nossa, não... Não, não, não Pera aí Esse aqui é o que? Eu não me lembro direito Eu sei que era alguma coisa sobre cair água É, caiu água Vai, Estelar Me ajude Start the game O que aconteceu quando eu apertei esse botão? Ó, um porco Apareceu um porco Beleza, então a gente tem que... O que a gente tem que fazer com o porco, será? Matar o porco Porque tudo pra ti tem que ser matar É óbvio que não Tem umas... Tem essas coisas aqui, ó A gente tem que jogar o porco ali Será? Ó, certeza Quer ver? Eu joguei... Ó, quer ver? Pera aí Cala Ih Ih Ué, não foi Aconteceu algo? Eu não sei Não sei Que estranho É, tá bom Não... É, não sei também esse Vambora, Estelar O que você faz? Vambora Eu acho que eu já sei o que a gente tem que fazer O que? Pera aí, cadê o porco? Involve o porco Tá ali Calma, calma Ahn Aqui, ó Vamos apertar esse botão primeiro Boa, ele não se mexeu Tá, a gente tem que tirar isso aqui daqui Hum, como é que a gente tira isso aí daí? Boa pergunta Opa Ó Aperta esse aí que eu aperto esse Tá bom Vai, porco Ai Vai, Estelar Puxa ele pra cá Vai pra lá Vai, porquinho Vai Vai Vai, você mexe lá em cima e eu vou ajudando a empurrar Tá bom, beleza, beleza Estelar, eu acho que tá quebrando o brinquedo Mas tudo bem Pronto, já arrumei Ah, então tudo bem Tá, vou apertar o botão aqui Foi Ahn Vai, boa Boa, boa, boa Agora sai e empurra ele pra cá Empurra ele pra cá Vai Vai, porquinho Não, porquinho Não Não Como? Aperta de novo Que agora vai Ah não, agora tem que ser feito Vai, vai, vai Aí, boa Consegui, consegui Vai pra lá, porquinho Vai pra lá, porquinho Vai, porquinho Vai, porquinho Consegui Ae Vencemos Vencemos Fiz até fogos Sério, eu não vi Sim, olha o brinde aqui O que que é isso aqui Ah, o mapa Vamos ver o mapa Tá Eu não preciso de mapa pra me localizar Vem, Estelar Vão Aqui, ó Se não me engano, é uma corrida de barco Corrida de barco? Sim Aqui, ó Pega um barco E a gente vai Valendo Calma, calma Tem que ativar o brinquedo Tem que ativar Não Estelar Que que é isso? Ah, quebrou meu barco Foi É isso que eu tinha Tinha que ativar o brinquedo A gente Vai Que estranho Tá, relaxa Não, tu tá indo na frente Tu tá arrumando já Ah, tudo faz Tá esperando Ah, você tá na minha frente agora Agora meu barco quebrou Acho que a gente vai ter que ir a pé Meu barco encalhou Vamos a pé Vamos correndo pra ver Quem é o melhor Eu tenho outro barco pra você Ah, obrigado Eu continuo Tá, então eu continuo na frente Ih, vai ter que abrir E não dá A gente vai ter que dar um par com algo assim Senão não vai dar aqui, ó Essa coisa tá meio estranha Hum Estranho? Eu tenho uma ideia Qual? Pronto Mas eu não sei voar, né, Estelar? Calma aí Ah, que pena Beleza, demorou então Tu vai ver Aqui Droga Tu vai ver, Estelar E não acabou ainda Se não me engano Opa Tem a continuação aqui Não, isso aqui é pra eu voltar Sério? Eu tenho certeza Ah Olha só Aqui é a saída Eu acho que tem mais um aqui Se não me engano Aqui é o Rio Bravo É aqui Tá preparada? Aqui é o Rio Bravo O que é o Rio Bravo? Oxe Eu já tinha ouvido falar nesse jogo Beleza, tá preparada então? Vamos Vamos ver quem é o melhor mesmo Vamos Ah, meu barco encalhou Ah Quebrou Quebrou E eu vou continuar Vai, vai Boa Vai Tô bem atrás de você Eu tô muito na frente, Estelar Eu vou te pescar Vai nada Você não tá na frente não Eu tô sim Ah Como você pode garantir isso? Eu sei Tu não me ultrapassou ainda Então é óbvio Vai Nossa, que louco Oi, oi, oi O que é isso? Por onde que a gente tá passando? Tô numa caverna, eu acho Que louco Não, não Cuidado Caramba Tô cuidado Nossa, você até machucou Caramba Ela vai me ver de verdade Cuidado, Estelar Meu barco quebrou Não tem mais nenhum barco Eu tenho aqui Dá um pra mim Quantos barcos tu pegou, Estelar? Peguei todos, ué É porque eu sou prevenida, sabe? Eita Que foi? Peguei água Água? Aham Que estranho E eu tô na frente Não tá não Ah, é? Deixa eu olhar pra trás Tô sim Tô muito mais na frente, Estelar Não tá não Como você pode ter certeza disso? Tu tá voando, né? Isso é trapasta Tu tá roubando Não tô não Tu tá roubando Ah, não Ah, eu tô na frente Se quebrou meu barco Eu vou sair Eu vou andando mesmo E eu vou nadando Tchau Não Não, 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 não Estelar, espera aí lá Volta Vou perder Passei Estelar Nossa Vem pra cá, Robin Você vai gostar muito disso Eu juro Calma Eu não sei se tu sabe Mas eu tô sem o barco Eu tenho outro aqui Então tu ganhou, Jimmy Mas tu não ganhou Tu tá tirando a água, eu acho Tu tá tirando a água, Estelar Não tô, não Ah, tá Ufa, é impressão minha mesmo Olha aqui Pega esse barco Calma aí Tô quase chegando nele Tá difícil essa correnteja Tu pegou de volta Ah, não pegou, não Vai, vai Nossa Tá acabando Não, tu vai ganhar Nossa Olha só Acabou Não, não acabou não Acabou sim, aqui é o final Mas ali é a linha de chegar, Estelar Cheguei Cheguei E agora? Tá, é sem ver O que eu comprei desse? Tu gostou desse aqui? Aham Beleza Tem outros aqui Eu sei que o Aqui é muito grande, tá ligado? O parquinho é muito grande Grande mesmo Nossa, é gigantesco mesmo Eu acho que eu tô mais animado que tu Olha aí o que eu peguei Claro que não Você tá maluco? Estranho É, que estranho, né? Tipo Mago Tá, esse aí já foi Sim Oi, eu Pera aí que eu não quero cair Eu não quero me molhar mais Tô de boa já Vem pra cá Aqui Você tá? Ah Beleza, vamos lá, Estelar Ah, já tá amanhecendo Que louco Eu nunca fui num parque Assim, tipo Até a manhã Tá ligado? De madrugada Né? Olha a vaquinha aqui, ó Da hora Legal Sim, sim, sim Pra lá tem mais brinquedos, Estelar Aqui é de água A gente já foi tudo de água Eu não quero mais ficar nos de água É, eu também não Mas sabe de uma coisa, Estelar? O que? E se os outros precisarem da gente? Não é bom a gente ficar brincando aqui o dia inteiro Ué, mas... Você acha que, tipo Nesse tempinho que a gente ficou fora Eles vão precisar? A gente ficou seis horas fora Putz, é verdade Mas... Vamos no último brinquedo, por favor Ah, tá bom, Estelar Vamos Qual? Eu tenho que escolher um Eu quero desse daqui, ó Qual? Esse aí? Aham Eu nunca fui nesse aqui ainda Deixa eu ver Ahn Tá Tu vai de um lado e eu vou do outro? Como é que é isso? Não sei como que funciona Aqui é pra fazer comida, eu acho Fazer comida? É Que estranho Ah, eu não tava com a gente cozinhar hoje Também não Vamos embora? Vamos, né, Estelar Então, outra hora a gente vem no parque de novo Eu tenho... Sim, pode ser Eu compro outra entrada pra gente Então, bora E... Tu pode... Nossa, eu tô com uma preguiça de... Nossa, agora eu tô com inveja de não poder voar De não poder voar, tá ligado? Sempre pode voar, eu não Chora! Ah, que droga Vou ter que ir a pé Ahn... Eu tô com inveja de não poder voar, tá ligado?